A perda vai unir elas, você vai trazer elas. série completa aí no canal e foi nossa, um dos melhores jogos, com certeza que eu trouxe série aí no canal e o melhor jogo de 2014, né, ganhou Game of the Year e tudo mais e muito justo, né galera, foi sensacional a série aqui, eu gostei demais o pessoal que acompanhou também e se você é novo no canal, chegou por causa do Bloodborne que é um jogo também espetacular mas que também não teve a devida atenção, né, da galera você pode assistir também aí Dragon Age, que foi uma série sensacional, cara e bom, por que que eu estou aqui novamente, né galera, saiu uma DLC nova uma expansão pra Xbox One e PC, até queria agradecer o inscrito Will, que falou que não saiu pro Playstation 4 ainda, vai sair em maio e eu acho que para as demais plataformas também, Playstation 3 e Xbox 360 é uma pena, né cara isso, mas enfim as mandíbulas de Hakon, então, adiciona aí uma nova missão pra gente até demoradinha e eu vou estar fazendo ela então aqui completa com vocês no canal porque o jogo é foda já faz bastante tempo que eu não jogo mas a gente vai pegar os esquemas aí de novo, né estou aqui com meu cavaleiro encantador e tudo mais então vamos lá temos que vir aqui colocar o conselho de guerra para a gente estar então indo para essa missão lembrando que ela é uma DLC paga, né eu paguei 14 dólares na Xbox Live então eu não sei quanto está no PC mas deve estar por aí também vamos ver acho que tem que investigar não sei do que antes para falar com o professor acho que aqui investiga a bacia gelada então vamos lá para a embaixadora Josefine Montilietti nossa agradeço muito pelas suas correspondências anteriores confesso que é difícil fazer as pessoas de Orlais levarem essa descoberta a sério devido aos eventos recentes mas tenho certeza de que a exploração da bacia gelada trará descobertas históricas que beneficiarão tanto o campo acadêmico quanto a inquisição sendo um apoiador leal é uma honra trabalhar com uma companhia tão boa nessa ocasião histórica atenciosamente professor Brian Kenrich da Universidade de Orlais então a gente precisa de oito de poder né vou colocar aqui e bora lá galera bom investiga a bacia gelada nós exploramos a região e montamos acampamento o professor Kenrich fez os batedores reunir e tudo que puderam encontrar até agora até agora encontramos muitas fivelas antiguíssimas e tomara que isso renda algo mais emocionante quem vier para cá deve se preparar para uma fauna hostil e árvores furiosos este lugar é perigoso batedora Harding Harding sei lá Harding Harding então beleza vou aceitar o relatório e bora lá galera bom galera aqui vamos montar o nosso time né não lembro muito bem quem eu tava colocando mas um deles era a Sarah não lembro se era não era a Sarah não acho que eu tava colocando mas acho que eu vou levar o Blackwall como o Tanker fodão que ele é não posso levar os Solas né então né vocês estão ligados e Mago já tenho eu não dá pra levar os Solas então eu vou levar o viadão do Dorian tá bom né good to see you again Inquisitor allow me to introduce Professor Bram Kenrick he's the reason we're out here a pleasure to meet you your worship Professor Kenrick teaches at the University of Orlais I came on an exchange program from Starkhaven while in Val Royo I've found something incredible after 800 years we may be able to determine the final resting place of the last Inquisitor hum uau estudei o Inquisitor Ameridan não eu não estudei não mas enfim mas acho que tá falando dos outros Dragonways né cara quem foi esse vamos ver porque eu não joguei os outros eu não tenho medo que eu estou um pouco atrás dos meus estudos Inquisitor Ameridan subiu brevemente antes do Navarra um acordo trouxe os Seekers da Verdade para a Chantria ele cumpriu demônios dragões e apóstolos apóstolos em um tempo antes de que templários existiam eu estou a história se isso significa traçar o equipamento de um famoso demônio quer dizer já nem sei mas na verdade deixa eu ver o saco parece bom vamos ao trabalho como podemos ajudar você a encontrar o lugar de Inquisitor Ameridan de resta de lugar seus escutores têm gathered artefatos da área eles podem nos descobrir o que Inquisitor Ameridan estava fazendo eu tenho notí notí nós encontremos hostil Avar para o norte eles chamam de Jaws de Hakon eles chamam de Jaws há um Avar hold para o norte unlike de Jaws de Hakon eles foram amigas de Hakon de Jaws de Hakon é hostil Avar que atacam qualquer Inquisitor agentes ou pesquisadores que se próximos enviamos soldados para defensa mas os Hakonites são cunning merciless e conhecemos a base do que nós I afraid that our men will not be able to hold out long Ok, então galera, os últimos Dragon Age não eram bem inquisitores, mas sim, não lembro bem o nome que davam a eles, porque o último até está vivo e participou desse Dragon Age, então vamos lá, professor, só seguir ele aqui, então beleza. Deixa eu falar com ele, eu quero dizer, Scout Harding tem um equipe impressionante, sua gente trouxe um número de artefatos. Você conseguiu localizar o lugar do Inquisitor Ameridan? Se não fosse tão fácil, depois de 800 anos, nós não podemos apenas procurar trancos. Bardo enxanamento, a roupa e a luta vão ter muito tempo rostos, só metal e a pedaça permanecem reconhecíveis. Complicando isso, são as peças recentes que o Avar deixaram atrás, e, claro, as peças antigos que voltam ao Tevinter. Desculpa, graças a algum período específico, eu consegui procurar o nosso último Inquisitor. O que você tem, professor? Tudo bem, tudo bem, não é muito longe do norte. Há algum tipo de batalha perto da linha de luta, e eles estavam em um momento. Os Scoutos reportaram uma ilha perto de um campo de pesquisa de Avar, mas a Avar não fala muito sobre isso. Vamos ver se há alguma coisa útil ali. Excelente! Eu vou continuar a estudar o que foi encontrado. Com sorte, nós vamos encontrar algumas respostas. Também, uma das minhas assistentes de pesquisa, Colette, estava investigando uma nova estrutura para o norte. Eu não tenho certeza de que isso é relacionado à nossa investigação, mas não poderia ser usado com ela. Então, olha galera, eu pôo ali. Haha, depois eu vejo isso aí. Desculpa uma maneira de chegar nessa ilha. Tá, deixa eu ver aqui, abrir o mapa então. Uiiiiiii... Tá aqui. Beleza então. Que ainda perdoe a ilha misteriosa da bacia gelada pode ter pista sobre o passado da região. Desculpa a maneira de chegar nessa ilha. Tá, acho que é só isso. Tem os acampamentos, dá um lugar novo, né galera. Que dá para a gente explorar bastante. Mas, vou tentar ir direto ao ponto, né. Para a gente ver do que se trata aí. Essa nova DLC. Claro que deve ter alguns artefatos bem legais. Algumas armas, talvez, né. Que armaduras e tudo mais. Que a gente pode encontrar que seja bastante útil, mas... Não sei, acho que eu vou direto no Paranauê lá. Minha nossa. Eu tenho que sair daqui e tentar arrumar alguma estrada para chegar até lá. Aí eu já volto então, galerinho. Beleza? Eu vou chamar o pé de pano aqui. Queria saber como... Ah, tá. Tem que segurar aqui. E chamar. Olha só a minha montaria, né. Isso aqui nem é barulhento. Eu vou ver se eu faço alguma batalha no meio aí. Para relembrar mais ou menos o combate, né. Bom, galera. Cheguei então aqui no objetivo, né. Que a gente tem que investigar. Eita. Tem uma galera aqui, mano. Deixar uma trap aqui para eles. Ah, maldito. Toma. Eletrochoque para ficar esperto. Agora descer a espadada. Eu meio que um pouco me arrependi de ter escolhido o Cavaleiro Inquisitor, galera. Que é tipo, fica mais perto assim e tudo mais, né. Deve ter escolhido uma classe de mago. Para ainda ficar mantendo a distância, né. Que para mim, acho que seria mais divertido, né. Só que esse aqui, inegavelmente, é muito forte, né, cara. Principalmente para matar dragão. Coisa que eu nem fiz aqui no jogo. Os Jaws do Hakon te conhecem. O que eles têm contra a Inquisição? Talvez o avar mais amado do que o Harding mencionou, podem dar uma luz. Bom, acho que vocês devem estar com agonia de ver os Os caras ali com o level e eu não upando eles, né. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vou ligar a Serra. Tem dois pontos para gastar com ela. É que eu não lembro como eu estava montando as builds aqui, cara. Então... Ficou meio assim, né. Mas eu vou gastar aqui na Arquearia dela. Deixa eu ver. Tira o Certeza. Pode mover mais rápido enquanto atira sem perder precisão. Bom, acho que eu vou pôr esse aqui, então. Vai lá. Colocar esse aqui. Tiro explosivo. Tá. Aumentar aqui. Esse aqui já tem, né. Na verdade. A gente pode aumentar. Reação em cadeia. Boa. Do Blackwall. Cadê? Vou colocar aqui mais na especialização dele. Acho que já está tudo, né. Acho que eu vou colocar esse aqui. Para aumentar. Agora o do Dória. As magias de fogo. Doida dele, né. Vou colocar para ele fogo caótico. Você lança qualquer feitiço de fogo. Ele consome metade. Vamos ver esse aqui mesmo. Olha. Tem três pontos para gastar. Vou deixar o Paranauê bem louco para ele. Falta mais um ponto. Vamos na especialização dele de necromante. Vou colocar esse aqui. Tá. Deixa eu falar com esse maluco aqui então. Posso pegar um barco? Posso pegar um barco? Eu preciso chegar a essa isla. A senhora resta. O que? A isla belongs to the Lady of the skies. O Espírito's want us to leave it me. O Espírito's want us to leave it me. O Espírito's want us to leave it right back. We're in position. Tá. É importante que eu vá até lá. Precisa de um barco. Tá. É importante que eu vá até lá. Eu tenho que disturb a senhora. Mas é importante. Se eu lhe darei um barco. E você angerar os espíritos. E morrer. Outros lowlanders. Podem vir para o sangue. Isso é problema para minha alma. E não meu problema para levar. Vá a Stone Bear Holn. E fale com a minha Thane. Svara Sunher. Faça a bênção. E você pode. Vá para Korth. Se quiser. Tá. Temos que encontrar o líder Avorn. Então. Avivor. Alguma coisa assim. Bom. Então. Opa. Tem que subir aqui. Deixa eu ver. Quanto instante é isso. Bom. Parece muito. Vou a pé então. Com a galerinha aqui mesmo. Tchau. 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 Deixa eu ver. Sentindo... Sentindo... Definitivamente... Desculpa. Bom, galera, parece que cheguei aqui no local, né? Uma nova aldeia. E o pessoal parece amigável por enquanto aqui. Nossa, cara, que lugar bonito, né, velho? Caraca, mano. Bom, deixa eu... Deixa eu passar. Mas temos um mercador aqui. Deixa eu ver aqui que... Nossa, cheio de carne pendurada. Tá, quero... Ele só tem ingredientes. Que droga. Leiro. Desencontrado em um açougue. Entrou dentro do bagulho e subiu aí. Como assim, cara? Tá, aqui tem um outro mercador então, galera. Vamos dar uma olhadinha só pra... Pra ver, acho que aqui já tem uns equipamentos, hein? Ué, o que você tem aqui, tio? Parece coisa de magia. Tá, vamos ver o que que tem aqui. Parece que é só livros mesmo, né, cara? Opa. Eu nem lembro... Ah, tipo... Essas receitas, né? Mas eu não... Nem vou pegar agora porque, né? Eita. Apertando o B pra cancelar o bagulho e... Soltando magia ao mesmo tempo. Bom, eu tenho que encontrar o... O líder, né? Será que ele tá aqui? O adivinho. Não é ele, mas... O que será que ele tá aí, velho? Ele tá além daquele portão! Tá rolando uma treta lá. Esse aqui é pra gente fabricar as armas, tudo aqui, bonitinho, beleza. Mas não é isso que eu estou procurando. Acabar me matando, tá ligado? Ah, será que tá aqui? Não. Será que é ele? Bom, aqui deu outro objetivo, né, galera? Que é vindo aqui, consiga a benção de Sarah, cabelo de fogo. Então tá, né? Inquisitor! Eu sou Svara Sunher, fã de Stone Bearhold. Você tem que estar aqui. Os lowlanders têm um pequeno amor por seus mages. Eu estou impressionada que você veio para liderar essa Inquisição. Você e seu povo têm chegado longe da segurança dos lowlanders. Não vamos atacar. Nós não chegamos para causar problemas em sua casa, Thane. Nós aprendemos que o último Inquisitor pode morrer aqui há milhões de anos atrás. Nós procuramos o seu corpo. Dando paz para os mortos é um objetivo. Qualquer ajuda que podemos oferecer é o seu. Sabeleza, os Jaws do Hakon não oferecerão tão quente. Você conhece o seu Thane, Gerd Harufson. Eu acreditarei que você tenha cruzado com os Jaws do Hakon na terra. Se você procurar esse lugar para o seu corpo Inquisitor, eles vão querer você pagar em um barco. Tá. Preciso de um barco, né? Vamos lá. Eu acreditarei que eu precisava de sua permissão para trocar um barco do pesquisador. Ah! Rolfson! Ele se preocupa como um garoto do bebê. O barco é seu. Diga-o que eu disse assim. Você enfrentará os Hakonets? Que porra, né? Será que vão ter ajuda então? Os Hakonets estão atacando a minha gente. Eu acreditarei qualquer ajuda que você pudesse oferecer. Batar minha pedra no sangue dos Hakonets seria um fevereiro para a maioria nesta casa. Os Hakonets são fãs. E eles têm esquecido os antigos. Mas nós temos pedido paz com eles. Atacar com os Lowlanders em nosso lado nos fazia-nos-nos. Ambos os Breakers. Isso é um sinal ruim para eu perguntar por isso de minha pedra. Vamos ver se posso mudar a ideia. Há alguma coisa que eu poderia fazer para ajudar? Entre os Avar, um pedra traz força da sua pedra. Eles são como inimigos para nós. Quando a nossa pedra é forte e feliz, há alegria. Quando ela morre e morre, é um maluco. Aurebeer, Storvacker, não foi visto em dias. O Hold nos preocupa. Eu não posso pedir o Hold para romper a ordem de paz, se o Storvacker returna. Então adeus, né? Um pouco mais tarde. Pregue aqueles no Hold sobre Storvacker. Eles podem saber algo que eles não me disseram. Ah, nossa! Cheguei ao nível 20. Ui, ba! Volte a falar com o pescador. Bom, sei lá, se esse cara não quiser vir, tudo bem. Bom, deixa eu distribuir esse último ponto aqui então, cadê, onde podemos ir? Será que eu ponho esse aqui do Life, mano? Acho que não, já tá tudo ali no esquema, sinceramente nem sei onde pôr. Acho que eu vou aumentar a eficiência do fogo então aqui, fogo selvagem. Hum, apareceu essa mina aqui, perto do pescador, deixa eu conversar com ela. Opa, não é pra pular, é pra conversar. Ah, mas vai querer uma missão, né? Vamos ver, se a gente achar no caminho, né? Bom, se a gente achar, né? Tudo bem, mas se não achar também, nem ligo. Bem, melhor. Eu te agradeço por trazer o braço? Sim. A Thane Sunhair me deu um convívio de convívio em Stone Bear Hall. Sim, ela é sua palavra. Como convívio, posso, por favor, borrar o seu pão? Nós seríamos pobres hostes para refutar. O pão é seu. Eu espero que você esteja vivo. Beleza, então, galera. Vamos lá. Pegar o barco finalmente e ir para a ilha aí, então. Vamos investigar se a gente consegue achar o corpo do antigo inquisitor. Viajando na manhã. Descobrir o descanso da dama. Bom, chegamos na ilha, então, galera. Vamos ver se a gente encontra lá os mandíbulas. Nossa, tem uns espírito aqui, mano. Bom, se eles vão atacar, por mim tá de boa. Tem fissura ali para a gente fechar, será? Preciso repor minhas poções, velho. Procure informações sobre o inquisitor Ameridian. Quanto tempo, hein? Haha, não vejo esse bagulho de fissura aqui. Talana dormiu. Eu dormi. Para encontrar ele no sonho. Mas eu... O sang. Eu... Ela é desaparecida. Talana queria chegar ao Ameridian. Uma vez mais. Mas ela não podia. Eu não podia. Eu morreu. Eu tento ficar, mas apenas as peças passaram. Você abriu o céu para o resto de mim. Você conheceu o Ameridian. Ah, o imaterial de novo. Tá, vamos ver se você conheceu. Você ou ela queria chegar ao Ameridian de novo. Nós também estamos tentando encontrar ela. A Ameridian, aliás. Sim. Inquisitor. Beloved. Eu... Ela... veio com a Ameridian para apoiar o dragão. O dragão? Um grande poder. Como qualquer um noção. Ela veio das montagas com a Avar. Tanks deram. Todos mortos. Um último favorito para o dragão. Mata o dragão. Mata o dragão. Mata o dragão. Mata o dragão. Ah, tá de brinques, cara. Que eu tenho que matar o dragão. Ahn... Por que isso foi coberto? É... Ele estava em uma missão. Pra onde ele foi? Então ele morreu aqui. Isso não foi apenas um guia. Mas... Inquisitor Ameridian estava aqui na ordem do Emperor Drakon? Sim. Um segredo. Travido pelo dragão. Talana. Eu não queria... Mas onde a Ameridian vai, eu vou. Eles lutaram no shore. Espíritos e magia. Muito frio. Muito frio. Como eu encontrei ela. Como ela encontrei a nós. Eles restaram aqui. Depois, no rio. Metal espalda. Um caminho para parar o dragão. Depois, Talana voltou aqui. Sia. Para esperar por ele. Sempre esperando. Dormindo. Então... morto. Pode descansar agora. Nós vamos encontrar Ameridian. Você não tem que esperar aqui mais. Obrigada. Foi difícil. Ahn... Ficou 800 anos aqui esperando. Ela... Ficou muito tempo atrás. Eu estivei porque ela me perguntou. As coisas estão lá. Ela queria os encontrar. Aonde? Vamos ver. Ler. Ahn... Acabando... Vixe. Muita coisa, velho. Mas, pô. Para entender bem a história aqui. Seria interessante até ler. Quem quiser ler. Fique à vontade. Mas... Vou dar uma fechadinha aqui. Vamos pegar os esquemas, né? Arco das emoções. Ordens. Proteção da fissura. Isso desbloqueia a habilidade. Proteção da fissura. Que transforma o próprio véu. Em um escudo mágico. Que deflete os projetos inimigos. Olha só. Ordens de Ameridian. E arco. Beleza. Vou pegar tudo. Documento antigo protegido em um estojo do pergaminho. Bacana. Nova magia da fissura para a gente do imaterial, né cara? Muito bom. Como isso funcionou? Acho que vou passar essa... Esse arco para... Sora aqui. Quer dizer, para a Serra. Sora. Opa, peraí. Que não é assim que passa, não. Aqui no inventário. Deixa eu ver... Armas... Pode usar, né cara? Pode. Ah, recai no nível 21. Droga. O nível máximo era 20, né? Agora vai para o 21 também. Nova habilidade. Proteção da fissura. O inquisitor conquistou a nova habilidade. Proteção da fissura. Eu vou usar para transformar o véu em um escudo mágico. Beleza. Deixa eu ver aqui. Registro dos personagens. Vou ter que gastar um ponto nele, será? Não, né? Bom, mas não tem espaço para usar aqui, velho. Na moral... Acho que vou tirar... Esse aqui que deixa devagar os caras. Não. Acho que não, né cara? Vou tirar esse fogo mais forte aqui. Meu Deus. Aí, foi. Deixa eu ver. Depois, para aumentar a sua experiência para manipular... Permite que você convoque a proteção da fissura com mais facilidade. Agora, a proteção da fissura manda raios de energia de espírito de volta para os agressores. Nossa, que foda, velho. Mãe ta leca. Deixa eu devolver aqui o Paranauê, né? Tá certo. Vamos lá então. Fale com o Professor Kenrick. Ixi. Treta, galera. Deixa eu já testar esse esquema aqui. Uh. Legal. Aqui, pelo menos, estou protegido. Mas os de fora não conseguem atacar. O que você está fugindo? O que você quer me ajudar? A gente acabou já. Caraca. O pessoal está tomando um couro. Deixa eu deixar todo mundo lesminha. Caraca, mano. Estou apanhando aqui, peraí. Muito forte os caras. Vou chamar o poder da fissura, velho. Ai, caramba. Ah, só falta esses dois. Não vou chamar, não. Então, que demora para poder usar. Ai, toma. Esse aqui já era. Só está nesse. Me congelou, velho. Nossa, tem mais ainda. Será também foi para o Beleléu. Onde tem mais? Caraca. Beleza. Conseguimos. Preciso montar um acampamento, cara. Para poder recuperar minhas poções. Só tem dois. Acho que tem que voltar lá então. Falar com o professor. Sobre o Paranauê. Aqui do. Antigo Inquisitor. Aqui do. Caraca. Tem um gigante ali, mano. Tem um bicho atrás de mim também. Que droga. Será que eu consigo. Matar esse aí, velho? Acho que vou deixar quieto por enquanto. Porque está todo mundo só pó. Só tenho duas poções. Está meio osso. Deixa eu chamar o cavalinho aqui, cara. Eu vou montado para ir mais rápido. Para lá. Vamos lá então. Droga, mano. Não é para começar uma luta agora. Vamos lá. 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 Tá, cheguei aqui no local do professor então, galera. Vamos lá falar então sobre o que a gente encontrou, né? Sobre o Inquisitor Ameridan. Vou falar com ele aqui. Tá, estive na ilha, vamos lá. Um espírito na ilha mantém as lembranças e as posições do amor de Ameridan, uma mulher chamada Talana. Ele nos disse que o Ameridan estava aqui em ordem do Emperor Draken e onde ele foi o próximo. Onde vamos agora? Um passo útil, onde vamos agora? Vamos lá, onde vamos agora? Mas, pelo menos, encontramos algo para trabalhar. O espírito disse que seguiu o rio para o norte. E algo sobre espiras ou espiras. Hum... Up the river. Um... The Scouts have had trouble with Hakonites up there. I'll continue my research, but for now, your guess is as good as mine. What do you need me to do next, professor? That spirit on the island said something about Ameridan going up river to... Some place with spires? While you search up river, I'll continue studying these buckles. That... Um... Something better in my head. I'll speak with you later. Bom, temos mais um lugar então para ir, né galera? Deixa eu ver aqui. Não tem onde descansar aqui não, velho? Tá louco? Ah, tem um acampamento aqui, dois dos nossos aqui evoluíram né, deixa eu já distribuir Então, pronto para eles, continuar aqui na arquearia, hum, vai ser legal, desculpa, esse aqui, não, droga, eu não coloquei esse, estranho, se move mais rápido, tá, acho que vou colocar, não, esse não, ô caramba, ué, como que eu faço para não aplicar, só apertar aqui de volta, tá, vamos lá então, aqui, aplicar, beleza, agora vamos no Blackwall, bom, contra golpe né, acho que eu não tinha colocado esse, tem que colocar no lugar de algum aqui né, acho que eu vou pôr no lugar desse escudinho aqui, beleza, tá, eu tenho que descansar aqui, porque senão né, a galera vai morrer, tá, foi tudo, suprimei aqui, beleza, agora sim mano, beleza galera, então vamos continuando aqui e nosso novo objetivo é Seagull Hill, procure, procure Pinaculus, tá certo, então mano, volto com vocês quando eu achar este lugar, vou chamar minha montaria aqui bem louca né, cara, que nem chama atenção e vamos lá dar um fogo na aranha, toma, vou ver né, cara, se é muito forte assim, se vai dar alguma coisa para a gente, veremos isso logo em breve, caraca, não tirei nada de life dela ainda, impressionante, tomou o golpe supremo de cavaleiro encantador nela, bom, não vou soltar o poder do imaterial, caraca, caraca, muito forte velho, pelo menos na defesa né né, tô tirando quase nada mano, deixa eu ver aqui, algum golpe, tem que pegar mais magia aqui, mas mano, ui, soltar um foguinho que eu tô tirando essas aranha, ó, tem que parar de rimar essas porcaria, caraca velho, muito forte, boa calma, pelo menos em questão de dano, tá tranquila galera ainda, ô caramba, tá fugindo, pior que eu tirei meu golpe mais forte de fogo, vai pôr a barreira imaterial, mas tudo bem, quase lá, é forte na defesa, mas já já vai morrer hein, morre satanãs, E aí, vamos ver o que ela vai dar para nós, pá, de ficar pulando, cara, mandou umas venenosas, não sei se vai servir para alguma coisa, pelo menos deu bastante ouro né, matar o resto, Beleza, morreram, vamos ver né, se falta pouco para gente chegar no nosso caminho aqui, cara, adoro isso, quando eu vou pegar alguma coisa e ele dá um pulo né, ó, o Dorian evoluiu, Beleza, colocar um poder de necromante nele, continuar aqui upando né, tem esse aqui que dá muito dano, se a bomba ambulante matar o alvo, os efeitos se espalham aos inimigos ao redor, causando explosões secundárias, porra, vai ser foda esse aí, só que eu não coloquei para ele usar né, então fica difícil, deixa eu ver, ele quase não usa aquele ali, acho que vou tirar esses raios aqui, esses aqui, pronto, pronto, Ah, esse aqui parece muito bom cara, Vamos supor nesse primeiro, matar inimigos atrai espíritos que aumenta o poder de seus feitiços por um breve período, acho que vou colocar esse aqui mesmo, já era, tem muito espaço ali também, vamos lá galera, continuando então em busca aí do corpo do Ameridan, umas aranhas malvadas aqui, Beleza, Beleza Caraca, que lugar é esse mano, Examinário, Entalha Tevinterano Se o império foi arruinado, devemos construí-lo novamente, mas a cidadela será uma nova Miratous, e nós que servimos o caminho tortuoso, seremos o seu magistério, louvada seja Razzicali, Que nossas vozes cheguem a ela e finalmente a tragam de volta para nós, Tá, e daí mano, Tá aqui o objetivo, mas e aí, Puta que pariu, Parece que tá no... Andar Tá nesse andar, Mas não é pra cá É, realmente não tá nesse andar então, Será que por esse lado aqui a gente consegue chegar lá? Aparentemente não, Opa, tem uma galera aqui hein, Tá rolando uma treta, Cadê o maguinho deles? Cadê o mago deles? Nossa, o cara parou longe hein, Ih, morreu, Então vou soltar em você, Como é que esse aqui tá morrendo? Acho que eu vou pegar ele, toma, 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 Morre desgraça, Aí beleza, Sobrou esse aqui, Não, não pode droga, Gente, Subiu, Tá, acho que devemos ek trouve, estar no caminho certo então hein galera e se dá para ir por aqui agora ai ai e já tem outro desse bagulho aqui mas não deve ser aqui né ou é e eu voltei no mesmo lugar que eu só dei volta o datamonte que lixo encontrar esse caminho cara que porcaria escondido não tendo problemas com aranhas ai nós parar o no an iso mata ligat oi 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 e oi 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 você pode receber um lugar né cara pelo menos nessa deles se aqui tá sendo foi muito fraquinho Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Beleza. Bom, parece que tem uma galerinha aqui, né? Não quer muito a nossa presença. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos arregaçá-los. Caraca, me congelaram. Vou soltar o poder do... Eita, preula, velho. Nossa. Nem deu tempo, eu já caí, mano. Tenho que pegar e ajudar aqui com a... Vou soltar a proteção do imaterial. Pelo menos não tomo... Flechada de fora e vou pegar o grandão aqui primeiro. Caraca, velho. Caraca, mano. Que batalha aqui, hein? Nem sei quem pegar primeiro. Cadê o mago deles, cara? Que eu não tô encontrando. Ó, tem outro ali ainda. Nossa, que vai ser difícil, hein? De vadir. Eita, nossa. Nossa. Beleza. Pegamos mais um arqueiro. Agora vamos pra cima dos outros lá. Ali já vou soltar o poder do imaterial, na moral. Pronto. Droga, não afetou porque ele ficou um pedaço pra fora. É muito grande. Droga. Vai. Vai ficar girando aí, seu trouxa. Matar ele antes dele. Ah, essa girada. Putz, grila. Beleza. Ele já era. O grandão já era, galera. Nossa. Tem uns paranauê bom aí pra gente. Bom, mas conseguimos passar então. Nessa recepção calorosa, né, cara? Vamos seguir nosso caminho, então. Esperar. Esperar até o quê? Vamos descansar pra recuperar tudo e tal. Ah, esperar o tio. Isso é incrível. Isso deve ser o que o espírito significou. Excelente encontro. Do que eu posso ver, isso é uma estação ancillária. Especialmente um posto de escuta para a maior estrutura para o oeste. O que pode nos contar sobre onde o Inquisitor Ameridan foi? Beleza, vamos lá investigar a área, então, galera. Bom, eu vou direto no objetivo ali. Eu tenho o professor Kenrick aqui, segura. O resto é a sua. A Lady Harningh foi bastante nimble na terra. Ah, não. É o enigma do milênio, sério? Isso é o Tevinter. Desde bem antes do ano do Inquisitor. Eu entendo que eles usam essas tais como caixas. Interessante, mas não é relacionado com Ameridan. Eu acredito que essa forma relaciona com as tais. Se você pudesse replicar a forma em as tais, algo... ... ... ... ... ... ... ... Bom galera, esse puzzle aqui meio tenso cara, mas depois eu vi um vídeo ali no YouTube, vou tentar seguir os passos aqui do Manolo né, então ele foi nos 4 pontos aqui, pelo que eu entendi, e deixa eu ver, acho que agora aqui, 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 aê! Olha só! 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 Waste mesmo! Adiós a cu também! Ah! Sarah. Eles derrotaram o cantico de Shartan Eles devem ter feito o mesmo com Talana Você acha que é onde Ameridan morreu? Não, isso era um lugar de preparação, não de burial Ameridan e Talana colocaram esse prédio juntos Olha essas flores Eles não são nativos para a área O que se eles deixaram no prédio, como um oferecimento? Sim, um dia de oração antes da guerra contra o dragão Mas então, onde? Onde? Nós estamos perdendo algo O que estamos perdendo? Oh, onde você foi? É só isso Shartan 10-7 Acho que agora o dispositivo deve funcionar, né? Tá, acho que agora vai, né? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Eu tive uma marcação de trilha, aonde? Bom, acho que agora aqui dá para a gente usar, né? Vamos ver. Acenda todas as marcações de trilha. Então tá, né? Vamos lá. Não vou precisar daquele foguinho, será? Acho que sim. Tá, hum, ver se tem algum dispositivo aqui. Vamos esperar que esses marcas de trilha possam caçar a espalda de ice em torno da Fortressa. Assim que os marcas de trilha ainda funcionam, devemos estar bem. Caralho, não acredito que eu caia aqui. Tá, tem uma escadinha doida aqui para a gente. Eles estão lutando com as aranhas aí também, então dê boa para a gente, né, cara? Vamos lá. Só que o pessoal não adianta, eles querem brigar, tá ligado? Tudo brigando com a praga aí. É, eu não consigo correr porque tá em modo de batalha, né? Vou até aproveitar e montar um acampamento aqui. Se vocês parassem de lutar, né? Droga! Não era esse, né, que parava. Cadê recuar? Pode crer, mano. Tá usando o comando errado. Tá, mesmo assim, não posso mexer aqui. Vai. Hum, bom, enfim, né. Vamos continuar a nossa jornada para acender todos os bagulho de trilha. Depois eu vejo isso aí. Não sei se já está no esquema ali. Não tem, né, cabano nenhuma. Só um bagulho para investigação ali. Caraca, esse tá longe, hein. Não tem, né? Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.